Música Boa! E galera, mais um vídeo aqui do canal É o Tink Games e dessa vez aqui pessoal Trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série de Tink No Hero Minecraft Hoje com os participantes mais Engraqueiros, mano, tem um creeper Tem um creeper ali no fundo Finalmente, tá, tem um creeper, né? Mano, finalmente os participantes mais engraçados que nós temos aqui hoje Junto com o Mano Spock, Mano Galer e Mano Iago E eu não sei se vocês chegaram a assistir o último Tink No Hero Mas o último, cara, foi muito... Não, não, TNT, para, para O último foi muito ruim, mano Eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês, família Por pedidos do pessoal, a gente tem um rei no novo Tink No Hero É uma pessoa que ela vai ficar lembrada Ali, ó O Jazz Ghost, o Caipira, o Jazz Ghost Caipira é moderno, velho Olha esse cara, olha esse cara TNT, ele vai ser... Ó, seguinte, Cauêzinho, mano Seguinte Iagão, velho Hoje a gente vai fazer diferente aqui, mano Na última vez a gente colocou que o... A gente começou do Iago pro Spock Tá que hoje, Cauêzinho, você vai começar, mano Ah, não, TNT, eu não sei se eu tô preparado Tá bom, eu tô, beleza, vou lá Vamo lá, pessoal, Spock Vem, 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 vem pra cá Vem, hein Spock, se vista Spock, entre no personagem, hein, Pacão Cês sabe E aqui, ó, cês tá ligado Que, mano, a gente, meu... O que esperava desse item Mano, vai, mano Peraí, peraí, esse item Preparado, preparado, Spock Cara, eu queria deixar os envolvidos Que eu não tenho nada a ver com isso O seu Jazz, o Jazz Caipira tá assistindo lá no fundo Só deixa eu falar, ó Why? Só deixa eu falar, Pacão Uma coisa que eles não ouvirem Cê só entra no meu aval, tá? Tá bom Eu vou entrar primeiro Aí quando eu chamar Pelo nome que você sabe Aquele nome Tá Ai Peraí, peraí Tudo certo? Tá tudo bem, é? Vira, vira, vira Vai lá, mano Não, pra mim não tá aparecendo Vou dando, vai, Dodos Tô preparado, vamo lá, vamo lá Mano, os caras gostam do Jazz, né? Vai, pra quem vai Caramba E voltou Fala, pessoal Beleza Voltei por cá Pra fazer o Mediore pra você Vamo lá Mediore É, confundi aqui, né? Porque a gente confunde, é mesmo Caipira Pessoal, o que que eu trouxe pra vocês Hoje, né? Hoje eu vou contar uma história Uma história um pouco triste Vocês não vão cortar a história Eu vou contar pra vocês A história é um pouco triste Mas eu vou contar Era uma vez Eu tava Olhando uma menina na rua E aí eu vi uma menina Muito bonita Falei, vou chamar ela pra gravar uns vídeos Aí essa menina Tava assim, ó Andando Aí eu cheguei pra ela Falei assim Vamo gravar uns beauty bear Aí ela virou pra mim E falou isso daqui, ó Ela virou e falou Eu não quero Aí ela virou pra mim E falou isso daqui, ó Ela virou e falou Aí eu me apaixonei Aí eu me apaixonei Que piada horrível E aí quando eu olhei pra ela Eu falei Você quer ser minha carpirra? Você quer conhecer o mundo comigo? Não Você quer gravar uns beauty bear Não sei Mas podemos ser um carjar Ó, mas isso aí não é piada, não? Vem comigo Mano, isso é uma história, mano Você, mano, se você tá achando Que isso daqui é Minecraft encenação, mano Você entrou no lugar errado, velho Aqui não é malhação, não Animação, qual é? Eu vou embora Mano, eu vou esperando uma piada O cara me faz um filme ali, mano Ou coisinha Já vou tacar naquela nota, né, mano Eu tô aqui Porque eu contei a história Da minha história com a Tia Cara, eu tô sentindo, mano Que esse Tente não ri Tá piu Ele tá me mexendo, irmão Uma coisa que eu tô entendendo É que esse Tente não ri Em vez de melhorar E tá piorando, velho É isso Tente não piorar Tá o coração aberto Nossa, então, mano Já que, mano O Cauêzinho já tomou aquela vermelhada, mano Hora de entrar em Moda aqui de Ativação, velho Cauê, Spock e Águo Venham aqui, por favor Porque eu vou mostrar agora Pra... Vai, vai, vai Eu vou mostrar, velho A primeira piada é o seguinte, velho Crianças jogando Minecraft, velho Preparados Vai, vai que vai, vai Deixa eu pegar o meu laser aqui, mano Que a gente vai precisar usar eles ainda, mano Vinte minutos depois Eu quero um presente pra vocês, velho Crianças jogando Minecraft, velho Meu Deus Como isso Como... Quando eu me sinto, quando tem um Creeper vindo atrás de mim no Minecraft Olha o que saiu Dá um tamanho de Sean Carey Olha aqui Olha o que ele... 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 Olha ele, só ela correndo, ela correndo Meu Deus Que du... Que doido Adorei Adorei Essa daqui é a Lidia Jogando Minecraft, mano Agora... Aguardem a próxima, mano Muito obrigado Valeu, galerinha Cadê a próxima? O cara fez isso Tudo e falou que não tem piada É como... Ah, não Tchau Tchau, tchau Essa é a piada A gente troca os pais pantes Já foi melhor Gostar do tempo Que pegava 10 likes Era bom, era bom Aqui, ó Não, não, não Para Eu vou ser bonzinho Não, que bonzinho Olha o pacão Deu aquela salvada, né, velho Tá bom Quem que é agora? Agora é o... Ah, porque eles não viram a minha Agora vocês vão ver Nossa, nada Chegou Eu saudade de quando o State não ria Era realmente bom, né, Iago Chegou Chegou Nossa, vamos lá, vai Oxe, mas chegou Ó, peraí, ó Se liga, ó, mano É uma piada de Creeper Vocês sabem o que é isso, mano Não, é de Creeper não, por favor Por favor, não faça isso Ai, peraí, mano Por que você acha que eu tô com o Creeper na cabeça, hein, mano? Ah, eu não sei A última, Iagão, que a gente viu sua Não tava rolando, velho Não foi tão boa Não foi tão explosiva Quando a gente imaginou que seria Car... Que que é isso, Iago? Que que é isso, meu parceiro? Só... Como assim, mano? Vai, vai, vai Vai, vai, vai É sério, momento é sério, hein Momento é sério Só momento Só momento Você sabe onde o Creeper guarda os documentos dele? Não, ó, Indigo Pera, calma Deixa eu pensar Onde o Creeper guarda os documentos? Onde o Creeper guarda os documentos dele? Na... Na Creeper Na Creeper carteira, velho O que? Na Creeper Na Creeper moeda, mano Olha, mano, Creeper moeda Não basta Não basta Não basta Na Creeper... Nossa... É sério? Não, é sério Vem cá, todo mundo Vem cá, vem todo mundo Nossa, meu Deus do céu, mano Vocês não são jogador de Creeper, né? Mas quem? Porque você tá com um baú na cabeça, velho Ah, demorou, demorou Então vamos lá Primeiramente A gente chega aqui E... Vamos relembrar todas as piadas do Tente Não Rio, tá certo? Ai, meu Deus Aí chega lá, meu querido amigo Chegando no rolê Olha lá Ele tá chegando Pode ver que ele tá dentro do carro Tá de boinha, velho Ele tá chegando no rolê Não dá, não dá, não Aí, presta atenção Aí chega ele Conta uma piada Pra um grande amigo dele Contando a piada Tá chovendo Aí, agora Vamos ver a reação do amigo do Cauê Mano A reação do amigo do Cauê As piadas dele do Tente Não Rio A cara do leão pro Cauê Eu vou colocar aqui pro Cauê A galera que tá assistindo o vídeo Tá desse jeito aqui Olha as piadas Essa piada foi tão ruim Mas tão ruim Eu acho que eu vou dar Não tem como dar menos Nossa Foi muito Não tem como dar menos Foi muito Foi muito Cara, a gente tá decaindo É uma piada de Tente Nossa, mano Família Teve um tempo Teve um tempo As piadas eram boas A gente pensava Sabe o dogeiro Já viu aquele tipo de vídeo Que é o seguinte, mano Se der uma risada O vídeo acaba A hora que sair uma piada boa O vídeo acaba Eu juro que alguém vai fazer uma piada boa ainda Eu juro Fica até o final Prometo Alguma hora vai ter uma piada boa Nossa, mano Agora, Cauê Agora vai piorar Porque as melhores Já foram comer Nossa, mano Então, mano Se aquelas, velho Não foram Vai a sua agora Coisinho Vai, vai, vai Eu não tenho mais Não, não Eu vou tentar Pode ir Pode ir Pode ir? Vai que vai Tá bom Posso ir mesmo Pode ir Manda bala Quando vocês falarem Pode ir Eu vou Pode desganhar A minha piada Ela começa com um personagem Que vocês conhecem no canal Nossa Nossa Ah, deixa eu tirar Obrigado O meu personagem Ele tá esquecido Ele tá em Narnia Tô aqui E eu queria falar uma coisa ET Posso te fazer uma pergunta? Eu tô imitando o Jess É o seguinte Você já se imaginou O que passa na cabeça do Shake Não, mano O que que passa na cabeça do Shake Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela Chega O que, mano Vem cá Eu vou te contar O que passa na cabeça dele Você acha que você sabe O que passa na cabeça Eu vou colocar aí Posso colocar aqui Isso passa na cabeça de Shake É isso que passa na cabeça de Shake Faça isso De Shake O Shake Pensa isso É isso que o Shake tem É isso que é a piada Obrigado, pessoal Eu tenho a direção na minha mão Cozinho, mano Cozinho, mano Acho que alguém tá conseguindo salvar Esse tente não rir aqui agora, hein, mano Alguém finalmente tá conseguindo salvar Obrigado, obrigado Essa foi assim Eu pensei muito, tá Eu demorei anos pra idealizar isso daí Obrigado, tá Vai, vai Então é o seguinte, mano Já que Cozinho já fez a dele Pacão, sente-se aqui, mano E se prepare pra continuação da piada Lembra que eu falei Que eu tinha falado Cara, eu sou 3D, gente Eu peguei uma skin 3D Olha meus pelos Legal Então, mano Eu tinha colocado aquela hora ali Como se fosse, mano Crianças jogando Minecraft, velho Como as crianças reagem Quando estão jogando Minecraft Agora eu vou colocar o seguinte, mano Fala, Tom Como os adultos reagem Quando estão jogando Nossa, velho Como assim, cara Adultos jogando Adultos jogando Minecraft Muito bom Como não fazia Nossa, mano Então, essa é uma fita Essa é uma fita Olha esse cara Vai em cima do Minecraft Nossa, mano Crianças jogando Minecraft Adultos jogando Minecraft Muito obrigado Eu gostei da piada Eu entendi Ela, mano, ela, mano, essa daqui, mano, é a piada, mano Conjunta, muito obrigado, velho, espero que vocês tenham gostado Espero que tenham gostado, então, aí Eu vou, eu vou, eu vou colocar minha nota, tá, TD, qual que é o seu aqui? Mano, meu azul, que eu ia, nossa, pelo amor de Deus, velho Já tá chegando, mano, tá chegando aqui a hora, né, que pelo, tá saindo umas piadas boas desse lugar, mano Eu vou botar, qual que foi o retrato da sua, da sua, do Eu vou colocar o retrato da sua, da sua obra, tá? Foi uma obra de arte que eu eximei, muito obrigado É o retrato, velho, é o retrato, velho Pocão, sua hora, mano, é chegada de salvar esse lugar, mano Vai, vai, Pocão, vai, Pocão Não vai salvar, mano Pocão, qualquer coisa do que já foi feito até agora, já salva aqui, mano, só mete bronca Enquanto o Spock tá pensando aqui, ó, vamos olhar o nosso, nosso líder aqui, vamos olhar Enquanto o Spock tá pensando O que você vai fazer? O quê? Vem olhar o nosso líder aqui, vem olhar Veja esse olhar aqui, ó, veja esse olhar Bom dia, pessoal Manda bala, mano, Spock, salva esse Tente Não Rir, porque tá difícil, hein, mano Então vamos lá, por favor, todos se dirigam pra cá, todos se dirigam pra cá Eu vou iniciar um quadro novo agora do Tente Não Rir Já que o negócio tá meio, né, ruim assim, vamos falar o seguinte, relembrando piada dos velhos tempos Que não vai ser a mesma piada, a gente só vai relembrar E com isso, nós vamos precisar de um toque De um passe de mágicas, né Nós temos um mágico aqui, né Nossa Dá o zoom nele, dá o zoom Cara, tudo bem Como é que você me faz isso, Fock, Fock, Fock Aí Mas nós temos, ele vai transformar, ele vai começar a transformar o trabalho dos amigos As thumbnails, ele vai começar a expor as thumbnails boas dos seus amigos Fock, esse mágico, ele tem poder de transformar thumbnails, é isso aí? Tem, olha isso E nós temos nosso querido amigo no fax Nossa Como assim? Esse nosso querido amigo no fax está com uma alta seca Cara, como assim? Ih, galera E eu sei que todos vocês estão querendo ver a próxima e estão pedindo de novo Tá eu seco, mano Tá fora, cara Ele pega o jazz, eu pego ele, mano Eu não gostei dessa piada aí, meu irmão Ah, não, pelo amor de Deus, tira o jazz, tira o jazz Não, mano, não adianta aparecer aqui Eu vou dar um beijo nele, tanto que eu já vi o cara, velho Pocão, muito bom, mano Obrigado, obrigado Não, eu vou colocar o que eu achei, Pocão Eu vou falar o que eu achei, tá Mano Vou colocar minha nota aqui, tá Eu vou colocar o retrato que eu acho que ela é Eu vou colocar assim, tá Peraí, peraí Eu vou Sensacional, mano, Spock Não, posso colocar o que eu achei, essa piada? Que? Nossa, como assim? Diagão, põe sua nota lá Peraí, cadê a nota Vai, Diagão, a sua vez de avaliar Qual, 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 qual Diagão, você tem que ser o cara que tem que ser mais sincero do que você achou da piada do Spock e do Caio até agora, velho Foi bom, foi bom Caraca, o cara tá entrando na privada Então, o que é isso? O que é isso? Eu buguei aqui, buguei O Caio vacalhou ali, mano Boa, boa, boa Agora vai lá, Diagão Salva aí o final Não tem como salvar, mano Caraca, vai, Diagão Dodô, eu conto com você, meu parceiro Tá ali chamando o editor Dodô, eu conto contigo, meu parceiro Não vai dar não Vai, Diagão, seu momento agora de fazer a sua piada, Maniago Vou até jogar um salzinho pra salgar a piada aqui, ó Tá brincando comigo? Aquela temperada nela, né? Aquela temperada assim, ó Agora, se liga, ó Se liga, ó A plantinha foi ao hospital, mas não foi atendida Por quê? Por quê? Por quê? Isso aí, Diagão, como é que você me manda uma dessa? Três anos de tendo ruim e o cara me manda Você não sabe, o pessoal não conhece Diagão, eu já vou até fazer aqui, ó, mano Sabe por quê? Porque o médico tava de plantão, meu mano Não, não, não Porque lá só tinha médico de plantão Não de plantinha, entendeu? Entendeu? Não, não Não vai não Nossa, aqui eu... Ah, não, já era Valeu Mano, a galinha foi... Virou pranto Aquela galinha virando churrasco Acho que foi mais engraçado do que o médico Obrigado, obrigado, obrigado E aqui, mano, não tem como, mano Não tem como Não, 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 não Vou começar a colocar as caras no calo Eu acho que... Sabe o que eu vou mudar, mano? Eu vou mudar o nome dessa série Pra em vez de Tente Não Rir Vai ser Tente Achar Graça Nossa, mas... Bom, família Eu vou deixando esse vídeo de Tente Não Rir por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora, mano Se inscreve no meu canal Se inscreve no canal de toda a galera Que tá aparecendo aí embaixo Aproveita e se inscreve lá no canal da P também Que a gente tá com a meta de chegar a um milhão de inscritos lá Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora Fiquem com Deus Jesus te ama muito Um grande abraço E tchau Falou Tchau 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 Tchau